Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos demais Estou vendo o que esses cachorros estão fazendo ali Sejam bem-vindos demais ao nosso Evangelho de hoje E eu sou o Eduardo Sabag, e aqui você vai ter um Evangelho todas as sextas-feiras Fiquem ligados no canal, se você é um espírita raiz, já escreve aí embaixo Você é um espírita raiz, escreve espírita raiz, ou humano raiz, né? Eu prefiro espírita raiz, que eu acho mais legal Bom, hoje o nosso tema é o maior mandamento Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês muito interessante Vocês sabem que eu estou abrindo o Instituto Espiritismo Raiz Que vai ser voltado para três pilares O Instituto vai ser sem fins lucrativos Ou seja, nós vamos receber doações Vamos receber dinheiro das empresas que eu estou filiando E essas empresas vão fazer as suas doações Algumas eu estou até abrindo, inclusive eu estou abrindo, por exemplo Uma loja de biquíni, outras coisas que eu estou abrindo visando Que parte desse lucro, porque as pessoas estão trabalhando, vão ganhar dinheiro também, claro Mas parte desse lucro vai para esse Espiritismo Raiz E esse Instituto Espiritismo Raiz, 100% do lucro vai para a doação E vai ficar tudo auditável, tudo fácil Todos os dias, no site, o pessoal vai colocar o extrato bancário E para onde foi o dinheiro, e fotos, e vídeos, e tudo mais Então vai ter três pilares que vai ser Asilo, Orfanato e Animais de Rua Nós vamos ajudar esses três Eu já estou com contato com as ONGs, com o pessoal Meu mentore, inclusive, foi me indicando um pessoal Então está tudo certo, está tudo pronto para acontecer O site está em construção do Espiritismo Raiz Do Instituto Espiritismo Raiz A empresa, o CNPJ, vai abrir também Vai estar tudo certinho, tudo certinho E para isso, uma das lojas que eu abri Com o intuito de fazer esse sistema É a loja Chama Violeta Hoje chama Chama Violeta Está embaixo, www.lojachamavioleta.com Que talvez mude o nome, mas por enquanto é isso E aí nessa loja eu coloquei o que? Itens do canal Caneca, camiseta, adesivo e também pedras Colocamos pirâmides, umas outras coisas Mas eu coloquei as pedras E lá, especificadamente, eu pensei Bom, eu vou criar essa loja com o intuito de trazer para o pessoal Também alguma coisa que eles possam livrar da reforma íntima Mas também ajudá-los na questão mediúnica Dando as energias e tudo mais Então eu fiz o que? Comprei várias pedras de vários tipos e coloquei lá a venda Graças a Deus está vendendo muito bem Ótimo para todo mundo Ótimo para a loja Ótimo para a pessoa que compra Ótimo para quem vai receber as doações também Do lucro que ficar Mas aí o que eu resolvi fazer? O que é importante? Eu comprei a metista Porque é a pedra da mediunidade É a pedra da energia E aí eu acho o seguinte Eu vou aconselhar vocês a comprar a metista Não importa se é na lojinha ou se é em outro lugar Que é uma boa pedra para você manter uma boa vibração É a pedra da transmutação E a pedra que também eu acho que seria na mediunidade Por exemplo, eu dei uma metista uns meses atrás Para a minha assistente E ela deu uma expandida boa Então o que eu fiz? Pensando nisso Eu fui no dono da mina No cara que extrai Uma metista do sul Conversei com ele Ele fez um preço especial Eu comprei vários quilos Meu, e vieram com terra Ou seja, o cara tinha acabado de extrair Tem uma energia super boa Cadastramos no site E hoje começamos a vender Esta metista Fiz um preço bem menor na metista Em relação às outras Porque o meu interesse realmente É espalhar essas metistas Para as pessoas que têm espiritualidade E é obviamente Quando você olha uma coisa assim Vamos dizer assim Você está na tua casa E de repente você olha aquela metista Você lembra imediatamente da reforma íntima Você lembra imediatamente Do que você tem que mudar E dessas outras coisas Não só isso como por exemplo Caneca, camiseta, etc Todo mundo que me acompanha sabe Que graças a Deus Eu sou um cara muito bem sucedido Ganho muito dinheiro Ganho milhares de Milhares por mês não Mas ganho muito dinheiro Ganho mais de 500 mil reais por mês Então assim Isso para mim não faz diferença Eu criei essa loja Não é Marçal Fernandes Que vende pozinho Nem spray Para salvar espíritos Não E sim com o intuito de Gerar o dinheiro Para o Instituto Espiritismo Raiz Melhorar a vida de vocês E também empregar alguns inscritos Porque obviamente Que eu estou colocando inscritos Para trabalhar nas lojas Eu não contrato mais gente Que não é espírita raiz E também não contrato mais pessoas Que não são espíritas Não é preconceito Claro Tem gente que trabalha comigo Que é super boa De antes Mas eu não contrato mais Daqui pra frente É só quem é Só quem tem esses requisitos Inclusive a minha empresa Mesmo é desse jeito É a minha empresa Então vamos lá Vamos lá Vamos lá É Eu até esqueci Qualquer evangelho O maior mandamento Coloca seu copo de água Já prepara Que nós vamos fazer Esse maravilhoso estudo O tema O texto está aqui Está aqui embaixo também Se você quiser ler Eu vou deixar aí Para você ler depois Mas eu vou Direto à interpretação Porque tem gente que não gosta Que fique muito extenso Pega um copinho de água O pote para o cachorro O copo para a vovó Tanto faz Coloca água Pode ser garrafa Pode ser fechada Pode ser aberta Pode ser copo Tanto faz Mas é melhor que você Desi... 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 Você fale Essa daqui é do Joãozinho Essa daqui é do Marcelinho Essa daqui é minha Tá bom? Para que os espíritos Possam fluidificar individualmente Então agora vamos lá Inicione Se você não colocou o copo de água Ainda pausa Vai lá Pega o copo de água Coloca Mesmo que você ache Que não faz diferença Faz sim diferença Tá? Iniciamos agora O nosso evangelho Que o Mestre Jesus Possa abençoar A todos nós Que estamos estudando Esse estudo de hoje Que estamos lendo Sobre esse maravilhoso Livro Evangelho no Lar Esse maravilhoso Ensinamento Do maior mandamento Que assim seja Bom O maior mandamento Qual é o maior mandamento? Quando perguntaram Para Jesus Qual é o maior mandamento? Jesus falou assim São dois Primeiro É amar a Deus Sobre todas as coisas O que quer dizer Amar a Deus Sobre todas as coisas? No meu ponto de vista Pelo menos É amar a todas As criações de Deus Então assim Os animais São criações de Deus Nós As coisas materiais A natureza Tudo a criação de Deus Então a gente tem que amar isso E amar a vida E amar toda essa possibilidade Vasta que nós temos De evolução Então quando a gente cria E vive com essa perspectiva A nossa vida é muito melhor Pensem bem Vamos imaginar Vamos valorizar O ar que você respira Vamos pensar Que você está tendo Mais uma oportunidade De vida e de evolução No universo De Deus Isso não é maravilhoso Isso? Não é maravilhoso Você ter uma oportunidade De crescer Evolutivamente Dentro desse universo Que Deus nos deu A possibilidade de encarnar Vamos imaginar Imaginar não Pensar na realidade Porque não é imaginação Isso é verdade Pensar que você é um espírito Que está Transcedendo Encarnações Galáxias Vida após vida física E que você já tem Milhares, bilhões de anos E vai viver muito mais E a eternidade Então assim Deus está acima de tudo isso Isso é muito bom Quando você vê Dessa perspectiva Então nós temos que amar A todas as criações De Deus Certo? Ok Isso que ele está Quer dizer Agora Quando ele fala Amar ao próximo Como a ti mesmo Ele não está falando Que você tem Por exemplo Que falar assim Bom Eu vou amar Minha mãe Amar meu irmão Isso é normal Isso é o que se imagina Você gostar De quem faz bem pra você Isso é óbvio Você vai gostar De quem faz mal Pra você Claro que não Você vai dar prioridade Pra quem gosta de você Você vai agradá-los Então amar ao próximo Como a ti mesmo Ele também não está falando Que você tem que O cara chega e fala assim Seu assalto Seu idiota E aí você fala assim Pare cara Eu te amo Deixa eu te dar um abracinho Vem aqui Vem aqui senhor bandido Que eu tenho um amor Muito grande Pra você Claro que não é isso Que eu estou dizendo Esse ensinamento todo Quer dizer o que? Que nós temos Que pensar nas pessoas Como a nós mesmos E o que a gente quer Para as pessoas? Nós que já conhecemos Espiritismo Já fomos Graças a Deus Abençoados Por conhecer Essa doutrina maravilhosa Temos que entender Que o que a gente quer Para as pessoas É evolução Não é Que as pessoas Continuem na forma errada Ou que elas continuem Viciadas E tudo mais Então Esse ensinamento Ele é muito complexo Porque você Não Você tem que Não é uma Não é uma simples frase Você tem que refletir Que o que a gente Tem que querer Para os outros É o que a gente Quer para nós Então é a melhoria De forma geral Na consciência Da pessoa Que ela realmente Pare de fazer O que está fazendo Mal para ela E nós temos que Se colocar na posição De benfeitores Da evolução Por mais que A gente esteja Muito longe De o que Xavier Pelo menos eu estou Não sei você A gente tem que Refletir Que quanto melhor A gente pode Deixar a vida Das pessoas Ótimo Então assim Não é questão De você Ter parentesco Com isso Ou namorado Com seu marido É assim Nós estamos na terra Nós temos que buscar A melhoria geral Das pessoas Então vamos tentar Sempre divulgar O nosso melhor E também Com o intuito Que as pessoas Sejam melhores Resumindo Estou sendo direto Vai compartilhar No seu Instagram No seu Facebook Ou sei lá onde No seu WhatsApp Pense o que você Está fazendo Pense o que você Está divulgando Pense a imagem Pense o que você Está passando para frente Se você está passando Raiva Tristeza Ódio Depressão Ou se você está Passando as coisas boas Busque Compartilhar coisas Do espiritismo Busque compartilhar Coisas que vão melhorar A vibração da pessoa Entendeu Deseje para o próximo O que você quer Para ti mesmo É claro que Esse ensinamento Ele também Você também pode ver Da forma simples É óbvio que é válido Que é você Querer o bem dos outros Claro Mas quando você Quer o bem dos outros O que você quer principalmente É isso Você quer que a pessoa Evolui Que você melhore Então assim Às vezes a gente fala Ah mas aqueles bandidos É óbvio Eu quero que o bandido Se ferre mesmo Porque o bandido Está roubando Mas eu não quero Que ele se ferre Para a eternidade Eu quero que ele se ferre Para quê? A ponto dele Se recuperar Psicologicamente Mentalmente Escolher o caminho certo E seguir a boa A reforma íntima Então assim É muito importante Que a gente veja O que a gente está Transpassando Para as pessoas O que a gente está Demonstrando O que a gente está Divulgando E essa é uma autoanálise Que eu faço todos os dias Eu fico pensando Pera aí Já fiz meu vídeo hoje Bom Não estou fazendo tanto vídeo Mas já fiz hoje Estória Já fiz não sei o que Você tem que pensar isso Porque nós somos Ferramentas do plano superior Por mais que a gente Não seja tão evoluída Pelo menos eu Não seja super evoluído Você e eu Nós somos ferramentas Do plano superior E a gente deve sim Entregar para o próximo O que a gente quer Para si mesmo Entendeu? Então vamos prestar atenção Em ver o que a gente está Não tem que ter vergonha Sabe? Tem gente que tem vergonha De ser espírita Tem gente que tem vergonha De virar para o outro E falar assim Mano, para de ser tonto Para de beber Para de usar droga Para de fazer isso Para de ser Sei lá De ser Reféns sexual De tal pessoa Não tem que ter vergonha não Porque quem faz o bem Não tem que ter vergonha Quem fala o bem Não tem que ter vergonha E nem insegurança Não tem que ter vergonha De pegar um lixo na praia Como eu faço Todas as vezes Que eu vou pra pra praia Pega um lixo algum idiota Que deixou lá Não tem que ter vergonha Outro dia o cara falou assim Não Mas você fala É uma coisa tão espírita Eu estou nem aí Para o que o cara acha O que importa é o seguinte Eu faço isso obviamente Para alcançar mais gente Eu faço isso obviamente Para causar essa E todo mundo fala Meu Deus Aquele cara faz isso Porque eu não ligo Nada para isso Óbvio que eu não acho Que as pessoas Quer dizer Claro que quem joga lixo na rua É idiota É claro Mas Essa é outra questão Mas o fato é Vamos fazer o possível Sem vergonha E sem medo Compartilhando na sua Na sua time Sei lá onde é As coisas do espiritismo Compartilha coisas boas Agora para compartilhar Cestou com a cervejinha Cestou na balada Isso todo mundo quer compartilhar Pelo amor de Deus Então vamos compartilhar Coisa boa Vamos divulgar coisa boa Porque se você quer o que Para o seu próximo Você quer ruínas Para o seu próximo Quer que ele continue Nessa vida Na maioria das pessoas Que vivem cegos Porque eles vivem dormindo Os humanos vivem dormindo Eles vivem dormindo Numa fantasia Que não existe Uma vida mentirosa Uma vida falsa A nossa vida Que nós entendemos A vida espiritual É a vida verdadeira Então é isso O Senhor do Evangelho Senhor Jesus Abençoe a todos os amigos Que estão realizando agora Mesmo aqueles que realizam Ao vivo conosco E aqueles que também fazem Nas suas próprias casas Depois Em outro horário Em outro dia da semana Em outro momento Não tem problema Que o Senhor possa abençoar E levar a todos Um pouco dessa nossa consciência De trazer a reforma íntima Para as pessoas Cada vez mais Que é assim Então é isso pessoal Lembre agora De visitar a nossa loja De divulgar também a loja Divulgar o canal Divulgar todas as coisas E se você puder Né É Tá sempre Interada Com o espiritismo Isso vai ser muito bom Para você e para as pessoas Que assim seja Até a próxima Tchau